Oi, tudo bem? Me chamo Wesley Prado, sou professor de violino, viola e veloncelo e aluno do curso para professores como ensinar violino do professor Ricardo Samba. Rapidinho para compartilhar com vocês alguns resultados que eu venho tendo fazendo esse curso aqui. O primeiro e mais importante, eu percebi que o meu negócio valorizou ainda mais. Por quê? Eu passei a comunicar de uma forma mais fácil e mais eficiente com os clientes a respeito das regras, dos valores e do funcionamento das aulas de um modo geral. Eu também percebi uma melhor comunicação na parte dos alunos em relação às habilidades e técnicas durante as aulas online. Por conta disso, eu percebi que eles têm passado a se desenvolver e progredir de uma maneira muito mais rápida. E também a respeito das redes sociais, me ajudou bastante, orientando o que publicar, como publicar, de forma que essas publicações viessem a agregar ainda mais o meu negócio. Então, sinceramente, fica a minha dica aqui. Eu super recomendo esse curso para você, com certeza. Eu poderia aqui ficar falando muito mais coisas, muito mais detalhes do que tem me ajudado, mas o tempo é muito curto. Então, o que eu posso dizer para você é, faça, você não vai se arrepender. Vai te ajudar bastante nas suas aulas e no seu negócio. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.